Camarindo Dona Fashion, estrelíssima desta passarela, Letícia Birkoia. Dá um look na Letícia! Já faz um tempo que eu não encontrava a Letícia. Tudo bem, Letícia? Tudo bom e você? Estou aqui causando com esse cabelão. Pensei, não é da Letícia. Era dela o cabelo. Está enorme, né? Cresceu muito. Voltou de um período de viagem de dois meses e meio, mais ou menos? Aham, dois meses e meio. De Nova York, Paris. Paris. Um mix de cultura. Um mix de cultura. Estava em Nova York também. Fui para um trabalho, na verdade. Aproveitei para fazer uns contatos, para começar a introduzir a LB nos Estados Unidos também. É uma marca de roupa que a Letícia desenvolve, né? Exatamente. Comecei a primeira coleção. Vendemos em 40 cidades no Brasil. E, bom, agora estou fazendo uma coleção de inverno já próxima, para vender mais no sul do país. Porque os meus maiores compradores não estão aqui. Ah, mas que que está aí? Letícia... De onde eu venho, né? Praça da casa. A gente tem que valorizar. Ah, Letícia, e conta pra gente também um programa de televisão, que já estão com... Está com os dois... Dez programas prontos na Mix TV. Dez programas prontos na Mix TV. Um clima viagens, que é a história da coleção. Viagens, exatamente. É um clima... Olha na tua cabeça esses tons mais sobre... Roupas sobrepostas, cores claras. Eu gosto. Principalmente a mistura do marrom com o bege, né? Com o branco. É uma coisa meio safári, né? É uma coisa que está... Foi... Está bacana, assim. É o que está usando agora. Passa pra cá. Apesar das próximas coleções de verão que eu vi em Nova Arca agora, tem muito laranja em Milão. Eles estão abusando das coisas... Eu não sou fã dessas cores. Eu não sou fã dessa coisa fosforescente, desse verde, desse laranja. Os neus, o pastel, o nude. Exatamente. Aqui é o que a gente está... A gente falava pra gente. Aqui tem umas aplicações de brilho. Curte brilho? Ai, nossa, adoro. Minha coleção tem muito, inclusive. Eu adoro. E aqui já é uma coisa mais solta, Letícia? Aqui é uma coisa mais... Que é uma cara de história de conforto, né? Exatamente. Bota nos pés. Ela está com duas opções pra Mackenzie. Ela está com... Não, não. Esse não. Essa sapatilha é dela. É aqui mais alta, ó, no estilo plataforma. É. Tu está... Essa é a Letícia mais no rasteirinho ou não? É o saltão e sobe. A altura tu tens, né? A Letícia, eu acho ela. É de dia uma pessoa e à noite outra. De dia ela está na rasteirinha, ela está no... Eu adoro esse sapato tipo bailarina. E à noite ela sobe no salto. Na primeira fila da Mackenzie, mamãe. Acho isso. Ah, eu até vou ver. Mandei uma mensagem pra ela. Ela está aqui. Ela estava no Twitter. Vamos mandar o pessoal seguir, né? É verdade. Manda muita notícia. Arroba, é isso, né? Arroba Lebirc. Montei hoje. Inevitável. Vou me matar se eu não perguntar. Coração, sozinha, pronta, só focada pra trabalho. Estou só focada no trabalho. Estou solteira. Vou continuar solteira. E... Não, estou trabalhando muito. Estou numa época de dar um tempo, assim... Ficar um pouquinho sozinha é bom, né? A gente reflete. É verdade. As coisas na vida. Que a gente quer de verdade na vida, não é? Letícia Birkoyer. Vamos ver a coleção dela em breve, quando aparecer. Também um projeto de novela. Mas agora, na Pastarela da Mackenzie, com o verão de 2011. No que geral na Letícia! Tchau, tchau!